Galera, beleza? Gabriel aqui, vendo o primeiro vídeo aqui do canal de Call of Duty Black Ops. Galera, tamo aqui, né, no... No bando do Mãe, no B-Master. Então tamo aqui jogando, suave, peta. Tô dando aqui uma partidinha de multiplayer. Puxa, meu Deus, meu Deus. Puxa, meu Deus. Tá um do pau. Então tá, vamos de um pouquinho magno. Tá, então, com um, duas killzinhas. Segundo lugar. Puxa. Ah, galera, vocês devem tá me perguntando por que tá todo mundo em nível baixo e tal. Se eu tô jogando com... Só noob. Não, galera. Eu tô jogando com bots. Não no... Nível hard agora, né. Tô jogando no nível bom. Nível que é bom pra mim dar uma treinadinha pra vocês que eu não sou muito bom ou não. E também pra... Perguntar pra vocês se vocês querem, tipo, que eu traga vídeo de... X1... De... Black Ops 4, Black Ops 3... Pra não lançar o Modern Warfare... Vista. Que... Que... Nossa, meu. Tô ruim de mim agora. E... Aí eu queria perguntar. Cês querem que eu traga Fortnite? Fortnite, Apex, outros jogos, não ficar só no Call of Duty, é um jogão, um dos meus jogos favoritos aqui, eu não em jogo, mas muitas pessoas podem ser que em jogo, entendi. A metade não é com a sniper né cara, tem que saber jogar de sniper, eu não sei, acabei de criar essa classe pra ver se eu dava mais de metade aqui, já que eu descobri o que eu sou, não vi, padejão, vamos matar ninguém, a Dani, se eu vou pegar dois dos ondes, que tirar as credenciais, merda, caraca, que merda que eu tô, pô, esse tirassu, tá, tá usando, minha cara, não deu pra matar, pô, ele vira pra caracass, tá, tá, agora vamo de galinho, por favor, padejão de galinho cara, galinha bolada, morreu, é, consegui fazer uma double, double kill aqui, e hoje galera, eu vou trazer um vídeo de BO3, fica ligado aí no canal, tô gostando dos vídeos que eu tô postando aí, fila mesmo, que só foi esse, top né, então é, 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 tô perdendo o bote, agora chega de brincadeira, galera, eu vou ficar um pouquinho quieto, e, vou matar todo mundo, então fique, já telo pai, já telo pai, já telo pai, 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 t Não, não consegui, não consegui. Tem aqui o histórico ali, 3kg. Ah, que merda. Ó, não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei disso. Caraca, esse cara é mortal. Obrigada, cara. Volta. Vou pegar a balaná. Peguei a mão. Balaná. Ai, ai. Joguei muito aqui. Não esqueci o nome da balaná. Balaná. Galinha. Eu gosto da galinha, né? E oi, galera. Eu vou tentar trazer uma... Um videozinho aqui. Flipar ele com o meu irmão. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like. Se inscreve aí no canal. Obrigado. Quem acompanhou até aqui. É nóis. Falou. Tchau.